A Secretaria Municipal de Saúde, governador Valadares, informa que dois novos casos suspeitos de meningite foram diagnosticados. Olha só que bem, sério. Trata-se de mulheres com idades entre 15 e 25 anos. Elas já estão internadas no hospital municipal com esses novos casos suspeitos. A cidade completa, então, três casos em investigação e sete já confirmados. A repórter Vivian Dias esteve com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Bruno Costa, e ela tem detalhes. Vai contar pra gente aqui, né, Vivian? Ei, Nico, olha só, dois casos suspeitos de meningite foram identificados aqui em governador Valadares. Atualmente, o município tem sete casos confirmados, mas quem vai dar mais detalhes sobre este assunto pra gente é Bruno Costa. Ele já está aqui ao meu lado, ele que é diretor do Departamento de Vigilância em Saúde. Bruno, fala pra gente, quem são essas pessoas? Bom, boa tarde, mais uma vez obrigado pra gente estar transmitindo aqui toda a informação acerca da nossa qualidade de vida e saúde aqui da população do governador Valadares. Aconteceu de sermos informados anteontem de mais dois casos que se encontram hoje hospitalizadas em estado estável dentro do hospital com suspeita sugestiva meningite. Essas duas pessoas estão isoladas, já foram feitas as coletas e as amostras e enviadas à FUNED pra aguardar o resultado laboratorial final. Como é que é o quadro clínico dessas pessoas? Elas estão estáveis ou não? Como é que é isso? Sim, elas encontram estáveis. Todas as orientações necessárias pra elas e pra seus familiares pra ver se há algum tipo de desenvolvimento da doença também já foram repassados e eles estão sob vigilância do Departamento de Vigilância em Saúde no setor de vigilância epidemiológica. Ao todo, em governador Valadares, são sete casos confirmados. Tem outros casos em investigação? Tem. Com esses dois novos casos que surgiram ontem, tem um caso de semana passada ainda que está aguardando resultado. Então, governador Valadares, no ano de 2022, tiveram 18 casos suspeitos sobre meningite. Desses 18 casos, sete foram confirmados ou por algum tipo de exame clínico ou laboratorial. Desses 18, ainda tem três sobre investigações, que são os casos de ontem, os dois de ontem e o um de semana passada. Agora fala pra gente, a população, esse é o momento pra que a população fique atenta? Com certeza, porque estamos tendo surtos da meningite no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Sul de Minas. E a única forma de você combater isso aí é com vacinação. Aproveitando, nós vamos começar a vacinação de meningite e meningocócica C no dia 3, agora, de novembro. Então, todos que estejam na faixa etária, dos 16 aos 30, e com as maiores informações que vão ser repassadas ao longo dessa semana, que procurem as unidades de saúde que já tenham disponibilidade das vacinas, tanto a meningite e meningocócica C, como a de ACWY. Tá, jóia, Bruno, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Nico, voltamos com você aí no estúdio.